Novo desafio Escabir de Toilete, você consegue clicar no like antes que eu vire o Ultra Titã TV? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abissinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui mais uma atualização que lançou no Escabir de Toilete episódio 49 e eu vou mostrar alguns personagens que eu consegui desbloquear aqui. Você pode ver que eu tô com 38 mil de Winx, tá ligado? A cada vídeo, galera, eu vou tentar avançar mais e eu acho que falta mais 3 personagens pra conseguir zerar o jogo. 3 ou 4 e eu vou mostrar os que eu tenho e os poderes que cada um deles tem aqui. Então já deixa aqui o like, se inscreva no canal e vamos que vamos. Primeiramente aqui, galera, eu vou entrar em Morphys, né? Eu vou descer aqui, ó. Eu não tinha... Eu comprei, acho que só mais uma das privadinhas aqui. Eu peguei a de 500 e peguei a de 1.000, tá ligado? As duas que eu tenho aqui. Eu vou subir tudo, ó. Eu consegui desbloquear, mano, até essas partes aqui, ó. Eu desbloqueei os 3 tanques, né? Eu acho que no último vídeo eu tava com esse de 10.000 ou eu tava com 8.500, na verdade eu tava com esse aqui. Tava com o Titan TV Man, né? Esse aqui é o upgrade do Titan TV Man. Sempre tem uma atualização de um pro outro. Aqui são os tanques de guerra, os 3 eu tenho. Eu peguei o Ultra Titan TV Man, né? Esse aqui é a versão XL, que é a versão maior que esse aqui. A única diferença que tem de um pro outro é que é maior, tá ligado? Esse aqui é o progé Titan Camera Man, né? Que é a evolução desses daqui normal, ou do meu, né? Esses aqui. Não é o Camera Man aqui, é infectado ali, normalzinho. Teria esse aqui. Aí eu peguei esses 3 aqui, ó. Esse, esse e esse. A única diferença que tem pras outras versões é que ele voa, tá ligado? Ele tem tipo uma jetpack nas costas e ele consegue voar. Aí falta 4, ó. Falta esse, esse e esse e esse. Esse aqui e esse aqui eu acho que eu consigo liberar amanhã, mano. Eu tô com 38, ó. 48 até que é perto. Eu pensei que ia ser difícil, galera, você conseguir liberar alguns personagens dependendo do personagem que você tá, tá ligado? Mas se você pegar os últimos, você libera bem mais rápido, mano. Tipo, esse e esse aqui eu acho que eu libero hoje. Esse e esse eu libero amanhã, tá ligado? Eu consigo fazer um vídeo amanhã, talvez, pra vocês eu conseguir finalizar tudo. Desses 4 últimos aqui, aí esperar o episódio 50 e só felicidade. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês alguns aqui. Mostrar a taxa da última vez perto que eu parei. Eu vou pegar esse 10 mil aqui. Ó, o 10 mil. Tá vendo? É essa a versão dele, ó a carinha. Se liga. Ó no braço aqui, ó. Cara, ficou muito da hora esse tipo, um make sobretudo aqui em cima do lado dele aqui, ó. Eu tenho um poder esse aqui, né? Que é a luz, ó. É só uma iluminada e já finaliza o cara já, ó. Ele é um mega blaster. Ele tem um stomp. Que é, galera, quando você pega o stomp, é o melhor poder que tem nesse jogo, mano. Porque o stomp, você consegue pegar um monte de gente um perto do outro, ligado? Eu tenho esse personagem aqui. Né, ó. Aí depois eu tenho os car... Vou pegar o tanque mais forte, porque eu acho que não tem diferença de um pro outro, não. Deixa eu ver. O cameraman, tanque 1. Viu como que é? Ó, tanque 1. Eu tenho o tanque cameraman blaster, que é um tiro que ele dá, ó. De vir pra cá. E ele é lento mesmo assim, galera. É normal dele. Ó, tá vendo? Eu consegui dar um tiro da distância que eu quiser, daqui pra lá. Tá ligado? O tanque 2. Viu o que ele tem? Tanque 2 é a mesma coisa. Né? Acho que a única coisa que muda aqui é a velocidade de tiro, tá ligado? Ó, dei dois tiros lá. Finalizei o cara duas vezes. Uma coisa também que veio nova. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar o 3 já. E já vou lhe mostrar. O 3 é esse aqui. E tem um monte de câmera na cabeça do tanque aqui, ó. Tá vendo? 4, 5 TV ali. Que foi adicionado esse portal aqui. Agora tem aqui, ó. Esse aqui tem o tanque, TV... Ah, o raio de tanque, mano. Ah, é uma iluminação, galera. Aqui dá, tá vendo? Foi adicionado esse aqui, ó. Novo mapa vai vir no sábado, tá vendo? Tem um portal, outro lugar aqui que vai ser aberto um novo mapa. Olha que louco. Você vai passar aqui pra ir pro servidor. E tomara que ele lance o episódio 50 antes de sábado já, porque daí já tem uns personagens novos, ó. Deixa eu iluminar aqui pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Peguei todas essas pessoas aqui, ó. E agora tem quantas pessoas de kill também, tá ligado? Quantos kills você consegue pegar por personagem. Ó, tem essa aqui. Esse tanque aqui, logicamente, que é o melhor, né? Aí eu peguei esse Ultra Titan TV Man. Né, ó. Que é ele. Que eu tinha que mostrar pra vocês. Que é o mesmo de cima, só que eu acho que é diferente, porque... Ele é... Ó, esse aqui é gigantesco, galera. Eu tenho esse aqui também, ó. Deixa eu habilitar aqui. Vem pra mim, meu parceiro. Aí veio, tá vendo? Esse Ultra Titan Man, ele é quase igual ao parecido com esse aqui. Isso aqui é diferente, porque esse aqui é o da câmera. Que é igual a esse aqui que tá correndo na minha reta ali, ó. Tem uns que mudam muito a carinha dele. Ó, eu tenho o raio. O raio que seria o sistema de... Esse aqui é o tiro que ele dá? Ah, não. O raio é a cara mesmo, ó. Eu vendo um raio na minha cara aqui, ó. Esse raio vermelho, igual do pequenininho. Os dois tem o mesmo poder, mano. Aí depois desse, eu tenho o de 23 mil, que é o XL. Eu fico maior. Ó, deixa eu dar um XL aqui. Vai, transformou? Não. Deixa eu virar aqui, Morph. Pior que você tem que dar uns dois Morph aqui pra funcionar. Ah, deu... Deu triplo, ó. Tá vendo? O meu personagem é quase o tamanho daquele ali, mano. Ó, dá um XL aqui na frente, ó. Deve ser o mesmo tamanho. Eu sou um pouquinho menor. Não sei se é porque o cara tá correndo, tá ligado? O meu personagem não corre. Eles são só uns bots ali, ó. Eu tô andando com a luz e você pode ver que ela vai identificando conforme eu vou andando. E eu consigo derrotar mais... 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 Privadas ainda, ó. E tem o Stomp ainda, que é o bico dando no chão, ó. Tá vendo? Faz uma onda. Esse aqui é legal pra caramba, mano. Fica deixar assim, normal, padrãozinho, ó. Baixa o braço. Aí, ó. Tá vendo, ó. Esse aqui. Aí, depois desse, mano, eu tenho a versão mais forte. Na verdade, seria esse aqui. Seria esse aqui, o Upgrade Titan Camera Man. Ó. Vou ficar menorzinho agora. Só que daí eu tenho o poder de voar, ó. Eu consigo dar uma voada, tá vendo? Eu consigo voar pra todo lado aqui. Eu tenho o poder também, ó. Tá vendo, ó. Ué, eu dei um kill ali, mas não sei se acerta esse bicho. Deixa eu ver se acerta esse aqui. Vou dar um Stomp, mano. Um Stomp, acho que vai ficar melhor. Pega um monte aqui em volta. Logicamente, conforme o maior personagem, mais... Mais dano eu dou, galera. Ó, o cara ficou maluco, ó. Tanto tomar tiro ali, ficou maluco. Eu não consigo dar dano nele. Não, eu dou sim, mas tem hora que fica meio bugado. E não contabilizo, tá vendo, ó. Eu posso acertar o bicho lá na direita ali, ó. Ó, acertei, tá vendo? Eu posso pegar no ponto assim também, tá ligado? Aí tem esse aqui que voa. Eu tenho esse aqui que voa. Ó, esse aqui que voa. Se eu apertar o E, galera, eu desço, tá vendo? Mas eu tenho dois canhões, dois jetpack nas costas. A arma no meu braço aqui, ó. Tá vendo? Tira um Sabe de Luz, ó. Vou dar um Stomp aqui pra mandar o bicho longe. Up 10. Ah, esse aqui já faleceu, cara. Ele vai respawnar, mano. É que não abaixou a vida na cabeça dele, ó. Mas ele já faleceu. Ó, porque agora ele respawnou aqui, ó. Ó, 7 mil, mano. Um ataque, eu dou isso aqui, tinha 7 mil. Já finalizei. Lá na frente tem o que tava protegendo, ó. Já foi também. Mas olha o tamanho do meu personagem. Vamos descer aqui. Aí depois desse, galera, que eu liberei. Eu liberei esse aqui que seria o último. Né, dessa leva aqui. Teria ele mesmo, ó. Só que ele... Agora tem jetpack também, ó. Só que é uma só. Uma mega jetpack nas costas. O outro tinha mais, né? Deixa eu colocar o nome disso aqui, mano. Ó, tá. Vai aparecer uma... Uma Wave nova. O Wave bugou. Ficou parado o negócio. Esse aqui é o... É o Fly Ultra Titan TV Man. Que eu liberei agora. Aí esse daqui, 43, não tem como eu saber qual que vai ser. Né? Aí depois tem um de 48. Eu quero muito pegar esse de 48. Esses dois aqui que eu quero, galera. Esses dois aqui, ó. Esse aqui que eu tô agora é o mesmo desse aqui de 43. Só que eu acho que ele deve ter um poderzinho a mais e alguns símbolos a mais. E tem um poder de teleporte, ó. Como tá escrito ali, ó. Tem alguns personagens... Acho que esse aqui tem poder de teleporte, não tem? Vou dar um bizu. Não, esse aqui tem a luz. Tinha um... Eu tinha algum personagem aqui que tinha um poder de teleporte. Como funciona? Ele faz uma fumaçona na sua frente. E você clica lá pra frente e ele teleporta pro lugar onde você tá, tá ligado? Deixa eu ver se é a última versão. Se é essa aqui que tem teleporte. E eu tô moscando. Ah, não. Essa aqui tem, ó. Titan TV Man, tá vendo? É TV Man teleporte. Você clica, ó. E você dá certo. Ó. Aí aparece uma fumaçona e teleporta. Eu não sei pra onde... Eu não sei como que tá controlando isso aqui, mano. Deixa eu ver. Eu tô lá na frente. Lá em cima do prédio. Eu vou pra cima do prédio? Não sei como funciona isso aqui. Esse aqui tem teleporte, tá vendo? Ou ele tem a luz ou ele tem o teleporte, ó. Ó, tem um octopus aqui embaixo, mano. Eu encostei no cara e já faleceu. O bom também dessas versões Mega Blast aqui, cara, é a minha vida que ela aumenta pra caramba, tá ligado? Aí eu fico mais vida e fico mais tempo vivo. É difícil o cara conseguir me derrotar. Nesse tamanho aqui que eu tô, tá vendo? Eu consigo andar ainda. Eu só queria pegar aquela carinha desse aqui, ó. Só que eu não sei como que faz pra trocar a cara, mano. Do personagem, tá ligado? A carinha não muda de um pro outro. E seria legal pra caramba trocar, mano. Eu só tô mais upando que esse aqui, galera. Que eu acho mais rápido, mano. Seu pato, tá ligado? Esse aqui eu curto mais. Ele tem a velocidade boa. Aqui tem bastante pessoas. Os caras tão dominando essa área, ó. Acabaram de derrotar o... O boss de novo ali. Eu acho que com dois ataques ele derrota eles. Esse aqui é um sistema de... Ele é gigante pra caramba. Ele tem um stomp. E ele anda rápido, ó. Tá vendo? Olha lá na frente, é um amarelinho. Eu gosto mais de pegar os máscaras. Porque os máscaras dá 10 pontos, mano. E tem como fazer um bugzinho, ó. Deixa eu explicar um bugzinho pra vocês verem, ó. Aqui se chegar perto do cara. Se segurar o E. Você ganha 10. Se você dá uma bicuda no chão. Você ganha mais 10. E se você tá fazendo de novo isso aqui. Até o cara respawnar. Você ganha mais 10. Então você ganha 30 pontos, tá ligado? Só nesse daqui, ó. Aqui deu uma largada ali, o negócio. Esses dois aqui são os melhores, ó. O máscara dá 10 de ponto. E o de ouro ali, ele dá 20, mano. Quer ver? Vou fazer com isso aqui, ó. Segura aqui. Pode dar uma bicuda no chão já, ó. Cadê a bicuda? Mais 10. Mais 10. Ó, tá vendo? Ó, vou fazer com isso aqui, ó. Você segura. Como você vai dar certo? Você carrega duas vezes. Ganhei 40. Ó, não deu tempo. Eu ganhei 40 pontos, só não deu pra dar o último. Porque ele respawnou muito rápido, mano. Tá vendo? Vou mandar por aqui, ó. Poxa, esse aqui tá com uma combinação diferente, mano. Quando você chega no meio dos dois, dá uma bica. Dá um stomp no meio aqui. Já finaliza os dois, tá ligado? Eu posso ganhar mais pontos fazendo assim, ó. Pega uma. Ó, reinicia duas vezes ele. Iniciou três. Agora dá uma travada, tá vendo? Os pontos eu ganhei. Ele dá lá. Ganhei do outro ainda porque o stomp eu tinha jogado naquela hora. Por isso que eu prefiro jogar em server VIP, mano. Server VIP é mais... Tem uma alagadinha? Tem, mas é bem menor do que esse aqui, mano. Ó o cara fugindo dos caras e dando descarga. Vamos ir pra cá. Um cara... Ali, ó. Tem um de ouro ali. Ah, o cara tá pegando de ouro já? Já. É bem mais... Ah, não tá não, mano. Ó, dá um... Eita, bexiga. O ruim desse grandão também é que você... É, você correu. Isso que meteu uma bica no bicho e manda longe, ó. O cara tá moscando parada ali, ó. Ah, mas você pode ver. A maioria das galera que tá jogando esse aqui tem o mesmo... O mesmo monstro que eu tô, tá ligado? Porque esse aqui é o melhor pau pá. Se você conseguir wins, esse aqui é excelente, mano. Olha o bicho voando ali, ó. Aquele eu acho que eu não consigo acertar, mano. Eu consigo dar um... Dar um raiozinho. Com um tanque eu consigo destruir esse aqui que voa, tá ligado? Mas com normal assim eu não consigo não. Acho que eu tenho de... Ó, tirou 300 ali, mas acho que não contabilizou nem o negócio na cabeça dele ainda. E esse aqui também tem um pulo alto, ó. Se eu posso tentar chegar aqui perto do boss, ó. Chegar aqui e subir, ó. Eu posso subir aqui, ó. Eita, bicho. Esse aqui se balança muito. Ó. Não! Caramba, quase. Calma aí. Ó, eu consegui. Tá vendo? Ah, sim. Eu consegui também fazer uns pontinhos. Mas esses aqui são os melhores. Olha o cara brigando com o outro ali. Caramba, é uma pessoa. Eu tô pensando que era NPC, ó. Esse cara de branco em cima correndo ali é uma pessoa. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês como que vai ser atualizado ali e o que eu vou pegar depois. Né? Eu vou pegar meu MyFord aqui pra ficar perto do mapa. O teleporte. Aqui, ó. Esse aqui é meu MyFord. Aperto o E, você consegue descer, ó. Tá vendo? Mas é boladão, mano. Você liga na tristeza do bicho. O bicho tá com raiva. Mas é isso. Curtiu, cheguei, like. Compra o dia que me deixa seu canal. Até o próximo vídeo. E vou pegar o livro. E aí